Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sejam todos bem. Hoje eu vim aqui para mostrar uma coisa para vocês bem legal. O Rodrigo, meu esposo, tá gente? Ele foi para Portugal porque ele precisou ir lá resolver umas coisas e já voltou e ele comprou umas coisinhas e eu vou mostrar para vocês, tá? Não vou fazer só um vídeo porque senão fica muito grande. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas guloseimas, tá? Umas coisinhas de comer, mostrando o valor de lá e daqui para ver se compensa, né? E aí eu vou filmar tudo aqui para vocês, vou mostrar e é muito legal algumas coisinhas e espero que vocês gostem. Não esqueça gente de curtir o meu vídeo para me ajudar, tá? Compartilhar e se inscrevam também quem não é inscrito. Peraí que eu já vou mostrar para vocês. Primeiramente eu vou começar com esse marshmallow, gente. Ó, é o seguinte, deixa eu sentar aqui e mostrar. Esse marshmallow, gente, ele é vegano, tá? Ninguém aqui em casa é vegano. Duas filhas minhas são vegetarianas, tá? Mas o que acontece? Nós, os carnívoros da casa não comemos também, não comemos porco, carne de porco. E os marshmallows que é vendido no Brasil tem porco, gente. Pois é, uma coisa tão gostosa tem porco. Então a gente acaba não comprando. E nós gostamos bastante, principalmente a Bárbara, que é minha filha caçula, quer dizer, quase caçula, né? Era caçula, agora já não é mais. Ela tem oito anos, então ela sempre pede marshmallow e a gente acaba e fala, ai, Bárbara não dá, tem porco e tal. E aí o Rodrigo foi para lá e comprou, porque na Europa, gente, Portugal, vou falar de Portugal, tem muita coisa para vegano e vegetariano. É muito bom, gente, sério. Então, esse aqui é veg, tá? Ele não tem porco, não tem boi, nada. Se fosse boi, tudo bem, mas não, eles usam porco no Brasil. Então esse é veg. Nós já comemos alguns, já foi, já não sei quantos pacotes de afora, porque tinha vontade que estávamos. A Bárbara, então, e ainda sobraram esses. Sabe quanto custa um pacote desse, gente? Ó, é um pacote, e é vegano, né, gente, que geralmente até é mais caro. Esse pacote não era aquele grandão, não, tá? Ele é do menor, mas assim, ele é pesadinho até, assim, pesado, assim, não é muito leve, não. Mas é 150 gramas, tá? Ó, aqui, ó, 150 gramas. 1,89 euros. 1,89 euros. Então tem que ver a... Se você for converter, né, por exemplo, levar dinheiro do Brasil, vai converter, tem que ver se vale a pena, né? Para nós valeu a pena, gente, porque, inclusive, a gente tinha lá dinheiro na nossa conta em Portugal, então compensa que a gente, né, 1,89 e outra, mesmo convertendo, gente. Vamos colocar, assim, 2 euros, vamos arredondar para 2 euros, tá? Vamos colocar como se fosse, vamos ver, 5 euros, ou 1 euro, 5 reais. Então vamos, 2,05, 10, né? Não sei se custaria um vegano aqui 10 reais. Deve ser menos, né? Eu não sei porque aqui no Brasil não tem, então eu não faço ideia. Então esse foi o primeiro, tá? Que eu quis mostrar aqui para vocês. Então esse aqui é bag. Gente, agora, ó, cookie que a minha filha pediu, né? Porque tem no mercado Lidl, que é o que ela mais gostava, gente, é maravilhoso, ele é bem grosso, sabe? Uma delícia. Esse aqui é um cookie americano, custou 1,09, gente, euros, tá? Deixa eu ver quantas gramas tem aqui, peraí, cadê? Peraí, gente, ó, tô olhando aqui. Ah, aqui, ó, 225 gramas. É um pacotão, é um pacotão em comparação que a gente vê nos mercados aqui do Brasil, né? 1,09. Esse aqui que é triplo chocolate, ó, 200 gramas, 1,49, gente, euros. É barato, né? É uma delícia, gente. Eles são assim, bem... Ai, me dá água na boca, sério, bem assim, macio, sabe? Uma delícia, ó, delicioso. Esses foram os cookies. Gente, olha só que legal. Isso aqui são cereais matinais, tá? Recheados, olha que delícia. Aí é da marca do Continente, que é o mercado de lá. E, gente, marca branca lá é excelente, de verdade. Vocês... Eu só comprava de marca branca. Claro que daí quando entra em promoção das outras marcas a gente comprava, mas, gente, é excelente. É tudo de ótima qualidade, inclusive chocolates também, tá? Ó, isso aqui, ó, olha que delícia. Não, gente, olha, recheado, ó. Cereais recheados de leite, ó. 375 gramas. Gente, cada embalagem dessa custa 1,50. É a média, tá? Porque um é 1,49 e o outro é 1,59. Um negócio assim. Então, 1,50, tá? Então, tem esse aqui que é com leite... Deixa eu abrir por causa da luz, ó. Esse aqui é recheado de leite. Esse aqui é de... Tá aberto, vou até mostrar aqui. Chocolate e avelãs. Abriu aqui embaixo, ó. Deixa eu mostrar. Gente, e é grande o quadradinho, ó. E a gente come, às vezes, puro. Então, gostoso que é. Aí, esse aqui também é, ó. Deixa eu ver do que que é. Aí, também é só... Ah, esse aqui é como a massinha por fora aqui, ó. É chocolate? Esse não é. É branquinho, mas é chocolate por dentro também. Ó, recheadão. Essa embalagem é 375 gramas. Só essa aqui que é 400 gramas. Que daí é recheado branco por dentro. Isso aqui é de outra marca, da marca do Jumbo. Gente, isso aqui é da marca do mercado Jumbo. Quer dizer, era Jumbo. Agora, por isso que até tem sido Jumbo, né? Jumbo-liz, né? É... Ah, é Jumbo mesmo, né? E... Que agora é Alchan. Ó, a marca do Alchan. Então, é uma delícia esse cereal, gente. Sério. 1,50. Então, pensa em quem mora lá. 1,50. É bem barato. Eu achei. Gente, vocês lembram desse daqui? Eu acho que aqui no Brasil, teve uma época que teve um canudo assim. Vou abrir a embalagem aqui pra vocês verem. É assim, o canudo de chocolate e tem o canudo de morango. Você pega o leite, olha lá, o leite branco mesmo, puro, sem nada. E coloca o canudo. Conforme você vai sugando, as bolinhas aqui, elas vão derretendo. Vai subindo assim, sabe? Você vai... O leite fica com gosto de morango. E esse com gosto de chocolate. Eu vou abrir aqui a embalagem só pra vocês verem. Pera um pouquinho. Ó. Ó, gente. Eu abri aqui, ó. É as bolinhas. Deixa eu ver se dá pra mostrar certinho. Pera aí. Ai, pera aí. Pra não desfocar, né? Mas é assim, ó. Coloca o canudo no leite e suga por aqui. Aí, ele é fechadinho assim, mas daí vai passando todo o chocolate por dentro. Fica com gosto de chocolate mesmo. E o de morango, fica com gosto de morango. Custa essa embalagem que vem 5 canudos. 99 cêntimos. Gente, agora a salsicha. Lembra que eu falei que as minhas filhas são vegetarianas? Então. Ai, o que que acontece? Aqui no Brasil, eu vou ser bem sincera. Eu não gosto da salsicha vegetal que tem aqui. Já em Portugal, são maravilhosas. O Rodrigo, ele trouxe essa de latinha porque é melhor na mala, né? Mas tem umas embalagens lá, gente, que são de vidro. E tem uma lá que é mediterrânea até, sabe? É, meu, é muito temperadinho, uma delícia. Essa aqui já é maravilhosa. Maravilhosa, gente. Vocês não têm noção. Não tem nada a ver com a que tem no Brasil, que ela é meio esfarelenta, assim, sabe? Fica despedaçando. Essa aqui não, é firme, certinho. Ó, vem 8 unidades cada um. Cada latinha dessa aqui custou 1,73, né? E é bem gostosa. Então, é uma opção pra elas que não comem. Porque eu como salsicha de frango. Elas comem essa daqui, quanto tempo? Porque aqui é complicado. Sem contar que uma latinha dessa aqui no Brasil, que essa aqui não é muito boa, que eu falei que eu não gosto. Não vou falar marca nem nada. Mas eu não gosto. Custa mais de 20 reais, gente. Sério. Às vezes você pega uma promoção aí, já veio por 18. E aqui 1,73. E salsicha, boa. Tanto que em Portugal, gente, a gente comia dessa, vegetariana. Pois é. Desse jeito que funciona. Olha só. Que opção boa. Lá tem muita opção pra vegetariano, gente. Gente, agora o que eu vou mostrar pra vocês é o molho da francesinha. Gente, eu passei a gravidez toda com vontade de comer francesinha. Sério. Tudo porque faltava o molho. Faltava a gente ir lá em Portugal comprar mesmo, viu? Daí o Rodrigo foi e comprou pra mim. Esse molho de francesinha custou 1,99, ó. 500 gramas. É um pote, né, grande de 500 gramas. 1,99. E é o seguinte, é pro prato típico do porto. Vai assim. Por exemplo, claro que na minha adaptação, né, gente? Que lá eles comem, assim, com carne de porco, linguiça de porco, fiambre, que é o presunto. Então, eu vou fazer do jeito que eu comia lá, que tinha uma de frango que eu comia. Que assim, ó. Quando eu fizer, eu vou até mostrar pra vocês. Vai assim, ó. Vai o pão de forma, peito de frango. Vai salsicha de frango, que tô adaptando do meu jeito, tá, gente? Vai queijo. Depois, vai as camadas. Depois eu vou mostrar pra vocês. Só pra eu explicar rapidinho aqui. Aí, você coloca o molho, coloca queijo, gente, e leva ao forno. É uma delícia. Eu amo francesinha. Eu tava com muita vontade, ó. Até vocês podem pesquisar na internet aí. E é da marca do Continente. Como eu falei, marca branca é maravilhosa. Então, o Rodrigo trouxe pra mim. E trouxe também esse picante aqui, ó. Que é um molho picante. É uma delícia, gente. Eu, bom, eu sou suspeita porque eu gosto, né? E é isso. Molho de francesinha, 1,99. 500 gramas. Gente, falando de chocolate de mercado. É assim. Vou falar do Pingo Doce. Esse chocolate é maravilhoso. Sério. Ele é grosso. Assim, é... Sabe quando você morde assim... Ai, não sei explicar. É maravilhoso. Com amêndoas, gente. Inteiras. Inteiras. É um chocolate belga. Que é da marca Pingo Doce. 200 gramas, gente. 1,59. Na Ilha da Madeira custava 1,79. É que no Continente esse chocolate aqui é mais barato. Ai, gente. Eu tô até salivando aqui de tão gostoso que é. E como eu falei, da marca do Pingo Doce. Assim como no Continente tem um chocolate lá, igual o chocolate ao leite do Continente. Gente, custa acho que 54 cêntimos, se eu não me engano. E é maravilhoso. Derrete na boca. Então, ó. Gente, sério. Você compra isso aqui. É maravilhoso. Não precisa mais do que isso. Sério. 1,59. Delícia. Gente, pra finalizar. Olha isso, gente. Olha isso. Paraíso, gente. Que delícia. Milka. Que no Brasil é tão caro. Tão caro. Eu acho um absurdo. Gente, o Milka desse grande. Dessa barra grande aqui, ó. Ó, grandona, tá? Quer ver? 300 gramas. 1 Milka desse, dessa barra grande, custa em torno, tá? A média. De 50 a 80 reais. Isso mesmo que vocês ouviram. De 50 a 80. Aqui, gente, eu não tenho coragem de comprar. Então, a gente, desde que chegamos aqui no Brasil, eu não comprei. Porque não tem condições. Não tem. Onde já se viu uma coisa dessas que custar de 50 a 80 reais. Eu sei que ele é muito bom. É o melhor chocolate que tem. Porque a gente adora. Mas, gente, não tem condições. Ó. Lá, o preço normal dessa barra grande é em torno de 3,99 euros. E estava na promoção por 2,99. Porque sempre entra na promoção. Eu até já comprei, gente, por 3,49 euros em atacado. Lá em Portugal. 3,49 euros. Mas o preço normal mesmo de mercado é 3,99 euros. E estava por 2,99. Olha que delícia, gente. De Oreo. E lá fala Orel, né? Ó, Bubble Caramelo. Deixa eu erguer pra vocês verem, ó. Olha isso aqui, gente. Cheesecake. Esse aqui tá meio quebradinho que veio na mala. Mas não importa, gente. Aqui dentro vai... Olha que delícia. Ó, esse aqui de caramelo e avelãs. Ai, gente. Inteiras. Olha isso, que delícia. Esse aqui, gente, é assim. Ele tem, tipo... Além da gominha que ele tem, ele tem uma gominha, ele tem, tipo, M&Ms dentro também. E ele estrala na boca. Sabe quando a gente tinha aquele pirulito que colocava, molhava, que ficava estralando? Então, estalando, estralando, tanto faz, né, gente? Vocês entenderam. Então, ele faz isso na boca, aquela sensação. É uma delícia. Daí o Rodrigo trouxe pra gente. E então, como eu falei, aqui no Brasil custa em torno de 50 a 80 reais. Isso mesmo. E lá, R$2,99. E o preço de promoção, tá? Sem promoção, R$3,99. Convertam aí pra vocês verem como que vale a pena. Esse aqui que é menorzinho é porque só tinha menorzinho. Esse aqui, gente, olha aqui. O caramelo, ele escorre lá de dentro, gente. Olha que delícia, gente. Esse aqui no Brasil é em torno de 15 a 20 reais, tá? Esse aqui lá custou... Adivinha em quanto? Adivinha em quanto? Olha que delícia. Eu vou até deixar vocês pensarem no valor. Pensaram no valor, gente? Sabe quanto? R$1,69. R$1,69. Gente, olha que delícia. Então, é isso. Ele foi pra lá. Ele precisava ir. Foi. Comprou umas coisinhas pra nós. Eu tô fazendo esse vídeo pra vocês verem a diferença de valores. Quem mora lá, o poder de compra é altíssimo. Quem vai pra visitar, mesmo assim, compensa. Porque igual eu falei pra vocês do valor desse milca. Você vai pra dar de presente, gente. Porque aqui, ó, no Brasil é um presente de 80 reais. Né? Não importa. Você foi lá, você gastou passagem, você vai comprar, você traz de presente pra pessoa. Gente, vale muito a pena. Olha só. Vocês viram, pessoal, como vale a pena. Gente, é sério. Uma delícia, né? É gostoso, né? Trazer umas coisinhas diferentes. Porque igual eu falei, gente, aqui no Brasil eu não tenho coragem, não tenho condições. Falar, ah, vou lá comprar um milca. Pagar 80 reais. Gente, é fora de questão. Então, é nesses momentos. Ele foi lá, já foi mesmo. Nesses momentos, a gente aproveita pra ele trazer algumas coisinhas pra nós. E eu fiz esse vídeo, gente, dessas guloseimas que ele trouxe. Mas tem mais vídeos, tá? De roupinhas. Tem de tênis, sapatos, coisas assim. Tem de outras coisinhas, então eu vou fazer mais vídeos, tá? Pode deixar aqui. Vai entrar já mais vídeos aqui pra vocês, pra vocês acompanharem. Continua acompanhando aqui. Ah, se inscreva no canal, quem não é inscrito. Ativa também o sininho pra vocês receberem as notificações de quando eu colocar vídeo novo. Eu vou colocar desses outros itens que ele trouxe. Vocês vão ficar assim, de boca aberta com os valores também. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto